Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus, não é mesmo? Para quem não me conhece, eu sou Valderlânia Delfino e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje já começo aqui mexendo no jardim. Tem muita coisa aqui para dar manutenção, gente, para organizar. Então acompanha tudo comigo para a gente ver como que vai ficar. Eu vou começar tirando aqui algumas plantas, porque eu tenho outra para replantar, que ela está em um pote. E eu vou plantar ela no chão, então eu começo tirando aqui algumas do meio para a gente começar. Então vem comigo. E você que não é inscrito, aproveita e já se inscreve, tá? E curte esse vídeo para dar uma ajuda aqui no canal, tá bom? Para fortalecer o canal. Deixe o like que é muito importante. E qualquer coisa é só deixar seu comentário, qualquer dúvida, tá bom? E se inscreve, tá bom? E se inscreve, tá? E se inscreve, tá bom? E se inscreve, tá bom? Então será essa plantinha aqui que eu vou plantar ela no chão. Ela já estava cheia de raiz, olha só. E se inscreve, tá bom? E se inscreve, tá bom? E se inscreve, tá bom? Então pessoal, chegou a vez dele Esse pé de mamão, gente, vai ter que ser retirado Ele fica aqui no centro, bem no meio do meu quintal Onde fica o meu pequeno jardim E ele não tá dando mais mamão, né? Então chegou a hora dele ser retirado E eu vou plantar outro pra pôr no lugar Tu cortou aonde? Pra cima das telhas, quebra Não, não quebra o limão não, pode jogar por cima do fio Não cai em cima de mim E não foi nós quem plantamos este pé de mamão Ele nasceu aqui sozinho e a gente deixou ele crescer Deram vários frutos, né? E a gente comeu bastante, também doamos para os vizinhos E agora ele já acabou a produção dele Era para ter desgaiado Era para ter desgaiado Era para fazer a foto agora Já caiu painete nesse menino Falou a professora Faz pra faculdade Faz coca Tá pronto O pai Faz coca ali Vamos Eu não vou é oi 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 a gente não vai voltar a casa de passarinho aí em cima mas ele murcha né vou botar uma casinha de passarinho e depois vai ser aquele mamão ali gente e eu já plantei esse novo pezinho de mamão aqui gente no mesmo lugar que foi retirado o outro e depois vou colocar essas pedras em volta esse aqui a gente vai retirar porque já é a última carga dele e esse aqui ao lado é um pé de limão que a gente plantou desde novinho ele já está crescendo mas ele ainda não deu limão e esse aqui que está no muro é o nosso pé de pitaia que está crescendo muito e assiste esse vídeo para você não perder nada de como que está ficando aqui o jardim claro que ainda tem muita coisa para fazer então vai ter próximos vídeos onde eu vou estar sempre mostrando para vocês a continuação até eu deixar ele do jeitinho que eu quero eu não sei se eu vejo mas ele não está nascendo nem um dia que eu vou estar morto nasceu e deu uma mão de novo foi não não dá mais mamãe não deixe só o limão mesmo é só puxar que tora puxa com a mão bota o pé olha os espinhos estou fazendo propaganda aí da cred mais essa blusa fica ruim para arrancar esse tronco aqui para deixar ele morrer e secar é igual o outro é se não fica ruim é porque tem minhas plantas aí o outro também secou ficou só a casquinha gente tem muita coisa ainda para ser feita aqui no meu jardim vou gravando e mostrando tudo para vocês olha só gente essa planta aqui eu esqueci até o nome dela então deixa aí nos comentários se você souber tá foi a que eu plantei no início do vídeo depois meu marido tirou o pé de mamão ficou assim e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um super beijo no coraçãozinho de cada um de vocês um grande abraço até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau.